Amo per mim, faça, faça, faça per mim É forte por mim, então vamos adir, caralho é meu amor Macho que amo e boi, é a macho que me esconde em três É bom para mim, faça, 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 faça Se eu sou seguro de você e não vou soar os projetos que há Macho que amo e boi, é o garoto que esconde em três Não sei se capirá, mas se se encorcerá Que quando alguém com me, eu te encerro porrei É bom para mim, é seguro de você É forte por mim e não vamos adir, caralho é amor Mas o que eu amo é o garoto que esconde em três Não sei sepeado por mim, não vou soформ poll comigo Não sei sepeado por mim, vou so Obrigado.